Mãe, esposa devotada, romântica, chega a peguice, boa cozinheira, péssima dona de casa. O seu marido o que acha? Ele gosta de mim como eu sou. Acredito, né? Detesto política porque não entendo a que está aí. Não. Então se detesta política é porque aceita a política que fazem com você, não é? Mais ou menos. Eu espernei um pouco. Mas quem não gosta de política está a favor da política que fazem com ela. Eu tento lutar contra. Eu não gosto, não entendo, mas quando chega o tempo da política, que tem na televisão, eu procuro prestar atenção. E procuro até espelhar em pessoas que eu sei que são políticas para ver em quem elas vão votar. Eu não gosto de votar à toa. E também não voto em branco, nem nulo, nada. Voto apenas nos que têm menos cara de canalha. É. Como é que é uma cara de canalha? Eu tenho cara de canalha? Não tenho. Queria tanto ser canalha. Não tenho. Você tem uma cara assim assustadora, mas de canalha... Como é que é uma cara de canalha? Eu preciso dizer o nome? Eu digo. Candidato que você vai votar, que se olha, qual é um que tem cara de canalha? Um que eu achei que tivesse cara de canalha? O Collor tinha cara de canalha. Eu achava. Quando eu vi a minha família querendo votar nele, eu ficava desesperada, porque eu falava é feeling só. Mas ele não presta. Eu falava isso direto e ninguém acreditou em mim. Só eu que não votei nele. Ele é meu marido. Então, eu tenho um feeling com as pessoas. Geralmente, eu tenho um feeling forte. Minha vida tem sido um espetáculo sem plateia. Um teatro vazio. Como é o seu espetáculo? Nenhum. Hoje em dia, nenhum. Eu me sinto uma pessoa... E por que você queria teatro cheio para isso? Porque eu gostaria de ser uma atriz. Ou não. Eu gosto também dos bastidores. Quando você não está cozinhando nem cuidando da família, o que você faz? Eu leio. Eu gosto de ler. Eu leio e vejo. Desculpe, vejo televisão. Não vejo muito televisão, não. Eu gosto mais de ler. Gosto de ouvir música. Você lê mais ou vê mais televisão? Eu leio mais. Responda a esta pergunta do escritor Pedro Nava. Para quem relata a sua vida, onde acaba a lembrança, onde começa a ficção? Para quem relata a sua vida, onde acaba a lembrança e como é que começa a ficção? Eu acho que a lembrança não acaba. E eu acho que morre com a gente. Eu acho. A ficção... A ficção é aquele desejo que a gente não põe para fora, eu acho. Qual é o grande equívoco que as pessoas cometem ao falar sobre você? Grande equívoco? Me acharem muito comum. Eu não me acho comum. Assim, totalmente comum. Claro, eu sou como todas as outras pessoas, mas... Eu acho que eu tenho, assim, uma essência boa. Eu acho que eu tenho. O que é comum? O que é comum? Comum é complicado. Professora Maria das Neves Alves Braga, como é que está a educação neste país? A educação... É... Ah, vai indo. Precisa muita coisa para melhorar. Precisa muita coisa. E pela pausa, você fez uma provocação dizendo que está uma grande merda a educação no Brasil. Esse tempo que você levou para responder era isso. Não tem como beber água, né? Não, não vai beber água. Você vai dar agora uma receita para melhorar as condições de educação e cultura no país. Tudo passa pela valorização do professor. Não adianta querer ver o professor como um sacerdócio. Não é. Ninguém exige que o médico seja sacerdote, o advogado, o engenheiro. Nós não somos sacerdotes. Nós somos profissionais que estudamos anos e anos e anos para... E temos uma profissão, aprendemos a técnica e merecemos uma boa remuneração. Você chora? Choro. Por quê? Choro. Eu... Eu sou emotiva. As coisas me comovem muito. Assim, tragédia com criança me comovem muito. Cenas românticas me comovem muito. Olha, romântica tem que se fuder, né? Encontro, desencontro. Romântica. Então, pobre de mim. É o seguinte, você morre, chega no céu. Como é que você gostaria que Deus te recebesse? Me explicando o porquê de algumas coisas que eu não tive aqui. Que eu gostaria de ter tido. Tá bom. Então, agora você olha para aquele... Para aquela câmara e usa toda a liberdade que você quiser para você falar o que você quiser com toda a sua alegria, seu cansaço, seu feeling. Diga para as pessoas tudo o que você quiser. Tá bom. Eu gostaria de dizer duas coisas. Falta respeito nesse mundo. Eu acho que quando todo mundo se respeitar, o mundo vai ser melhor. E a segunda coisa. Pessoas de teatro me chamem para trabalhar. Porque eu adoro, eu estou precisando. Obrigada. Dá um abraço aqui, que é a única coisa que é falsa do programa. Era isso que eu queria. Morre lentamente quem é escravo do hábito, repetindo todos os dias os mesmos itinerários. Quem não muda de marca não se arrisca a vestir uma nova cor e não conversa com quem não conhece. Morre lentamente quem faz da televisão seu guru. Morre lentamente quem evita uma paixão. Quem prefere o preto no branco e os pingos sobre os is a um redemoinho de emoções. Justamente a que resgata o brilho dos olhos, os sorrisos, os corações aos tropeços e os sentimentos. Morre lentamente quem não vira a mesa quando está infeliz no trabalho. Que não arrisca trocar o certo pelo duvidoso para ir atrás de um sonho. Quem não se permite fugir dos conselhos sensatos, pelo menos uma vez na vida. Morre lentamente quem não viaja, quem não lê, quem não ouve música, quem não encontra a graça em si mesmo. Morre lentamente quem não tem amor próprio, quem não se deixa ajudar. Morre lentamente quem passa os dias queixando-se da sua falta de sorte, da chuva incensante. Morre lentamente quem abandona um projeto antes de iniciá-lo. Quem não pergunta sobre um assunto que desconhece ou não responde quando lhe perguntam sobre algo que ele sabe. Evitemos a morte em pequenas doses, lembrando sempre que estar vivo exige um esforço muito maior que o simples ato de respirar. Somente a paciência ardente fará com que conquistemos uma felicidade plena. Somente a paciência ardente fará com que conquistemos uma felicidade plena.